Tudududu Oi pessoal, eu sou a Amanda e bem-vindos ao primeiro do Art Attack Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz essa camiseta aqui ó Da Lápis Lazuli de Steven Universo E sabendo fazer essa camiseta você pode fazer praticamente qualquer camiseta de qualquer outro personagem Por que que eu tô fazendo nesse vídeo aqui? Eu comecei a vender essas camisetas, só que nem todo mundo pode comprar Tem gente que faz questão de comprar comigo até porque também causa os moldes Eu faço uns desenhos que realmente são bem difíceis de fazer Mas tem gente que é tentado fazer sozinho também ou não pode comprar Por exemplo, tem uma menina que conversou comigo que é de Portugal Ela queria muito, mas cara, pra lá fica realmente inviável Então, esse vídeo aí é pra vocês que são de Portugal ou de qualquer outro lugar Que não tem dinheiro, que ficaria muito difícil o prete Então esse vídeo é pra vocês aprenderem aqui a fazer essa camiseta Tanto essa daqui, quanto a de qualquer outro personagem Nossa, fica estranha assim Enfim, vou falar aqui primeiro algumas informações sobre compra dessa camiseta e outras coisas E daqui a pouquinho eu já vou mostrar o vídeo aqui pra vocês como eu fiz E vou dar algumas dicas, ok? Bom, primeiramente eu tô fazendo essas camisetas aqui por encomenda Elas usariam bastante o preço, então tipo, você tem que mandar direto pra mim Quem quer saber Mas normalmente vai tá na faixa de pelo menos 25 até 120 reais Dependendo do tamanho, se você vai querer frente e verso Ou dificuldade do molde, né? Porque esse daqui mesmo é muito difícil, cara Ó, essas divisões, cara É muito difícil cortar isso, fazer o molde Por isso até que eu tô vendendo também Porque, cara, esse molde aqui, só eu que faço Porque é muito difícil de fazer e, cara, dava muito tempo Foram duas horas só fazendo o molde dessa camiseta Antes de eu começar mesmo a pintar Mas pra você saber, então você vai ter que mandar um direct pra mim Pode ser no Instagram ou pela minha página do Face Que eu vou tá lá informando aí valores, essas coisas É só você mandar como você quer, por exemplo Você bota lá a cor, tamanho Porque, né, o tamanho também diferencia A cor não muda muito Mas aí você fala Eu gostaria que fosse rosa, eu gostaria que fosse preto Só um trabalho muito com branco Quem branco, esse tipo de pintura não fica tão legal Mas se você achar que fica legal Gente que tem razão, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou só pintar Eu dou umas dicas lá Falo como eu acho que fica melhor Mas no final, o que você escolher vai ser o que eu vou ficar fazendo Então você vai me mandar Eu quero uma camiseta rosa, tamanho P Quero da Pink Diamond com o Steven no meio Sei lá, alguma coisa assim Da Pink Diamond com o Steven Pode ser de mais de um personagem na mesma camiseta Tanto um do lado do outro, quanto um dentro do outro Eu quero só na frente Eu quero frente verso Quero ela 100% pintada Aí eu vou mandar o orçamento E aí você decide Ah, eu quero Ah, não quero Entendeu? E de repente, se você não quiser Você pode até fazer Boa sorte Porque, olha, não é fácil Eu tentei muitas vezes pra conseguir dar certo Mas se você já for um artista nato Provavelmente você deve conseguir E se você não for treininho aí, pode te ajudar O melhor, hein? Se você não for bom como eu Compre Calma, não A pessoa pode tentar Até dar certo Vai que a pessoa não é terminada Enfim As encomendas, por enquanto Eu tô fazendo mais pessoal Que é de São Paulo Que é de capital, né? Que é onde eu moro Então eu já consigo até entregar pessoalmente Ficar mais fácil pra pagar Pessoa pagar, etc Mas em breve eu vou estar fazendo aí Pra outros lugares Então se você for, sei lá De Marseola Da Paraíba Do Acre Não sei se você deve entregar em Dinossauro Mas se entregar a gente também vai refazer Rio Grande do Sul Qualquer outro lugar Que você for, Rio de Janeiro Que também tem bastante gente que me pediu Então no mês que vem assim Ou no outro Eu já vou estar fazendo aí Pra outros estados Eu ainda não tenho loja nem nada Mas vou estar fazendo o possível O meu Insta vai estar aqui, né? Certinho na descrição Calabocamanda, tá? Todas as minhas redes sociais É Calabocamanda Então você procura Calabocamanda aparece Ok, pessoal Agora sem mais enrolação Vou mostrar aqui os vídeos que eu fiz Falar os primeiros materiais Tudo bonitinho Que você vai precisar fazer a camiseta E vou mandar aqui o vídeo do Instagram Que eu fiz Pra vocês darem uma olhada Como que é Eu não mostrei lá exatamente passo a passo Porque eu gravei tudo sozinha E não teria acontecendo Eu estar pintando o quadro E com a outra mão Eu fazendo aqui tudo ao mesmo tempo Então eu tive que filmar E fotografar por partes Então eu vou colocar aqui Vocês vão dar uma olhadinha depois Mas primeiro eu vou falar os materiais Que você vai precisar fazer Uma camiseta dessa daqui Bom, primeiramente você vai precisar Do material, né? Que inclusive é onde eu faço os moldes Que é a parte até mais difícil Que é o contact Você pode usar contact de qualquer cor Eu só não recomendo muito transparente Porque no transparente não fica muito bom Ele não pega tão bem Então eu recomendo que vocês façam colorido Pode ser qualquer cor Eu aqui usei esse rosa Porque eu tenho mais aqui em casa Mas eu tenho outras cores aqui, ó Eu vou ter preto, colorido, vermelho, coisa Porque eu faço várias outras coisas com contact Então eu tenho bastante Mas cara, você pode usar qualquer um Que não vai influenciar no resultado Então você só vai colocar lá Pra proteger e deixar o desenho Então nisso você vai recortar o contact no desenho, né? Pra isso você vai precisar principalmente de tesoura Mas você vai precisar principalmente Se for fazer um desenho mais difícil De estilete Porque essas partes aqui do desenho, ó Tá vendo? Aqui dentro Essas coisas não dá pra tirar com tesoura Então tem que ser com estilete E você bota alguns detalhes na tesoura Se você precisar largar ou diminuir alguma parte Eu vou fazer um vídeo depois especificamente Me ensinando como eu faço os moldes Porque eles são bem difíceis Então eu vou explicar como eu faço os difíceis Não é porque eu faço Por exemplo, se você quiser fazer uma camiseta do Batman Uma logo do Batman É muito fácil É isso daqui, cara Você recorta só com tesoura Você nem precisa de estilete Então fica bem fácil E cara, se você quiser uma camiseta bem mais bonita Você vai ter que fazer um molde bem mais trabalhado Então eu vou fazer um vídeo mais pra frente Dedicado a isso Então se você já não estiver inscrito no canal Se inscreve Porque vai ter mais vídeos aqui Me ensinando como eu faço camisetas E outras coisas aqui pra vocês Ok, pessoal? Outra coisa que você vai precisar também Pra fazer a camiseta Além da própria camiseta, né? Que vai ter que ser uma cor básica, né? Se você quiser preto, faz preto Preto normalmente é o que eu mais uso E se você quiser fazer com tons de galáxia Eu recomendo preto Mas também dá pra fazer com rosa ou azul Também pode ficar mais ou menos assim, entendeu? Fica bom do mesmo jeito Aí você vai precisar de um papelão, né? Que você possa pintar ele Eu tenho aqui esse daqui Que não é exatamente papelão Mas é uma cartulinha que veio atrás De uns negócios que eu comprei Eu unido a junta daqui com fita E eu coloco ela no meio da camiseta pra eu pintar Porque se você for pintar aqui Essa parte da camiseta aqui Conforme você for colocando muita tinta Vai vazar Fica ruim Ela vai realmente vazar pra dentro Mas por dentro não tem problema Mas se ela chegar a vazar pro outro lado da camiseta Pode ser complicado Não é mais se você queria só pintar a frente Então atrás pode ficar cagado Então você tem que colocar alguma coisa no meio pra proteger isso Então você vai precisar de um pincel Pode ser assim Ou até de repente uma esponja O pessoal faz muita galáxia com esponja Eu pessoalmente não recomendo Como eu faço um negócio mais bem trabalhado E também por causa do molde mesmo Se eu passar com a esponja aqui em cima Pode ser que borre Então você vai precisar de um pincel Pra quando você for fazer aqui Essa parte em cima dos moldes Pra você passar direitinho E não sair borrado Porque se você for ver Não tem nada borrado aqui Tá perfeito isso Então você vai precisar de um pincel E se você quiser fazer o resto com uma esponja Pode te ajudar Ou você pode comprar uma também E obviamente você vai precisar das tintas Eu vou falar isso nos stores Mas eu já vou reforçar aqui de novo Tinta de tecido Eu utilizo essa daqui Que é da Acrylex Não costuma ser muito cara Eu acho que é tipo uns 4 reais Uma dessa em média Depende Tem alguns lugares que vende mais barato Tem outros que vende mais caro Mas você vai achar uma dessa aqui Em média 4 reais Então é isso Já que eu já dei todas as dicas de material Que agora eu vou deixar a parte Dos vídeos que eu fiz no Instagram Então fiquem agora com os stores Deu fazendo a camiseta Vamos lá E aí pessoal Adivinha o que a gente vai fazer hoje? Uma camiseta da Lápis Cara Eu demorei umas 2 horas Antes de fazer esse molde Eu vou usar essas tintas aqui Que é o roxo, azul, escuro, azul, claro e o branco Eu vou tentar um passo a passo aqui Mas eu não sei se aí dá pra gravar tudo, ok? Assim Eu também não sei se eu vou mostrar tudo Porque pra fazer a camiseta É a mesma coisa de fazer o quadro Que eu fiz do Bidu, sabe? A única coisa mais difícil de fazer é o molde Inclusive eu já falei Fiquei 2 horas fazendo essa bodega Porque é muito difícil Tive até que reforçar algumas partes Pra não sair Então é bem chato fazer isso Bom, primeiramente Tô passando aqui Tinta azul clara Misturada com branco, né? Porque tem que ficar bem evidente Essas partes aqui, né? Que são os cortes Do desenho Porque senão a lápis não vai aparecer É a primeira coisa que eu tô fazendo Eu vou fazer toda aqui de azul e azul clara E depois eu faço o resto Com um pouquinho das outras cores Terminei de fazer tudo em volta dela Reforcer bem os detalhes E agora eu tô fazendo Umas pinceladinhas aqui, né? Em volta E depois eu vou fazer frente O resto daqui No verso vai ser a pedra dela Que eu ainda não fiz o molde Mas vai ficar bem legal Vou mostrar tudo pra vocês Gente, agora já tá praticamente pronto Já fiz aqui as estrelinhas Deu um trabalho, né? Porque eu pintei aqui a camiseta inteira Agora só falta tirar o molde E vai tá pronto A gente tem que esperar tudo secar Tem que tomar muito cuidado Não dá pra tirar o molde Mas cara, olha isso, velho É que não dá pra tirar com uma mão E gravar Mas eu vou tirar aqui Pra vocês Mas tá muito lindo Já tirei a primeira parte do molde Cara, tá ficando até melhor Do que eu esperei Cara, eu tô apaixonada Por essa camiseta Mano, meu melhor trabalho Meu melhor trabalho Cada vez eu me supero mais Eu estou orgulhosa de mim Meu amor É, eu coloquei no último story Fino de sede, né? Porque, tipo, eu falei Que eu já terminei isso aqui Não, eu tenho que fazer A parte de trás da camiseta Mas eu já vesti aqui Olha só como tá a parte da frente Ah, que linda Cara Melhor camiseta Bom, então agora Eu vou ter que tirar ela, né? Pra eu poder fazer a parte de trás Porque, né? Aqui na frente tá abridinho Mas atrás não tem nada Então eu tenho que fazer Então aqui, ó Vou fazer a pedra dela Aqui nas costas E o resto eu vou pintar Igual eu fiz aqui na frente Vai ficar muito legal Espero que vocês gostem É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você quiser comprar uma camiseta É só falar comigo então No direct, no Instagram Ou na minha página No Facebook E se você quiser fazer O vídeo tá aí Eu já dei todas as dicas Bom, todas não Falta do molde Que eu vou fazer num vídeo avulso E também se você quiser ver Mais detalhadamente Como eu pinto as camisetas Tem um vídeo que eu já fiz aqui Ensinando como fazer um quadro E os quadros que eu faço São mais ou menos a mesma técnica Então você pode clicar aqui no card Não sei nunca que lado que é Então vai tá aqui no card Aparecendo aqui o vídeo Pra vocês verem lá Então lá vai ter certinho Speedpaint Pra vocês verem direitinho Como eu pintei Então dá uma olhada lá Que o vídeozinho tá bem detalhado Por favor, deixa o like Nesse vídeo se você gostou Se você vai fazer Comenta aí embaixo Do que você vai fazer Sua camiseta Você vai fazer desse tipo de universo Você vai fazer de algum anime Sei lá, do seu Pokémon favorito Então comenta aí embaixo Também se vocês fizerem Também depois Cara, me marca no Instagram Eu vou querer muito ver As artes de vocês Quem sabe eu até posto também Tipo na página Olha essa pessoa aqui Aprendeu comigo, entendeu Então eu dou uma divulgadinha Quem fizer Então posta lá Que vai ser muito legal Então é isso pessoal Eu vou nessa Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu fui Bom E eu esqueci de falar Que eu também venho do quadro Além daquele lá que eu fiz Se você quiser também Encomendado Tem aqui da Rose Quartz Que eu ainda tenho aqui em casa Peridote Cubi Safira Pokémon vs Digimon E muitos outros Então é isso pessoal Desculpa que esse recadinho No final já tô indo Já tô indo mesmo Agora eu juro Agora eu juro Fui